Olá criançada e olá pessoal, hoje é sexta-feira dia 5 de abril de 2019 Hoje eu vou trazer para vocês a coleção de copos do Lua Santana que o Habibs está distribuindo Essa coleção ao todo tem 12 copos e cada um dele custa em média R$ 11 Bom, eu vou trazer essa coleção atendendo um pedido da Marli Clube Alves Batista Vou mostrar o pedido dela, ela que assistiu meu vídeo Deixa eu dar uma definição, ela assistiu meu vídeo aí do Uno, do Burger King E lá ela registrou o pedido, traz o copo Habibs Luan Santana Um dia atrás E deixa eu ver, mostrar a resposta aí, e eu respondi que ia fazer Então, como prometido, vou apresentar hoje essa coleção E gostaria de mandar um salve e abraço também, além da Marli Gostaria de mandar um salve e um abraço, muito obrigado, para Janaína TV Ela que está sempre aqui no meu canal E ela é super fã do Lua Santana, né? Então, vou dedicar esse vídeo para você, Janaína Eu acho que você vai gostar, tá bom? Então vamos lá, pessoal Ó, mas antes não esqueçam de deixar o like Aperta no símbolo do joinha do positivo aí Vamos começar aqui pelo vermelho, copo vermelho aqui, né? Vocês sabem que a campanha começou no... Acho que no final do ano passado, né? E cada mês eles lançam três copos, né? São copos de 500ml, ó Tá escrito aqui, ó, aqui, ó 500ml Equivale a uma garrafinha E basta você comprar um suco lá Que você ganha um copo, ó Cada copo vem com uma letra dele, né? Essa aqui, no caso, ó Eu te vivo Ó E eu até tive a ideia de cantar a letra aqui, né? Mas acho que eu não vou cantar não, pessoal Por causa do... Ó O YouTube, ele censura e dá uma notificação Por causa dos direitos autorais, né? Ó Então vamos deixar esse copo aqui Vamos apresentar o segundo copo aqui Eu não tô apresentando pela sequência que foi dada Eu não lembro, tá? Eu fui comprando Olha Esse aqui Esse copo roxo aqui, ó Esse copo roxo, ele traz essa letra aí, ó Que é do... aquela MC Lençol, né? E DJ Travesseiro É um roxo, esse aqui, ó Então Você que é fã do Luan Santana Como a Janaína, né? Você pode ir lá que ainda tem lá Então vamos trazer esse... Ele... Eu vou chamar ele de branco aqui, né? Mas... Ele é meio... Tá meio um berço isso aqui, tá? Olha aí Luan Santana, né? Cadê a letra? Ó a letra aí, ó Não sei Não sei se até o final do vídeo Eu arrisco cantar uma música aqui, né? Tá? Então esse copo aqui, ó Vem com essa letra Vamos trazer esse azul claro Azul cor de céu, né? Ó Olha aí Esse copo azul cor de céu Ele traz a letra da chuva de arroz Olha aí Você que gosta do Luan Santana Quer decorar a música Já sabe Não quer esquecer Olha aí Esse copo aí, ó Tá? Todas as músicas foram sucesso Vamos trazer Esse copo aqui Que tem uma cor bem Pink, né? Olha aí Olha Bom, vamos procurar a letra aqui, ó É o sogrão caprichado, né? Tá bem difícil de ler aqui Mas é o sogrão Essa música tocou muito, né? Tá na ponta da língua Só não vou cantar aqui, ó Tá com uma letra bem fina Mas, ó É escrita fina, né? Essa música Tá no inconsciente do povo, né? Tocou muito, né? Olha aí O Luan Santana de Tênis cano alto, ó Jeans Então Vamos deixar aqui, ó E já aproveitar e trazer esse verde Um verde abacate aqui, ó Ó Janaína Um abraço, um salve Espero que você esteja vendo E que esteja gostando, tá? Olha aí Achei a letra, né? A letra é o Essa letra Essa música também tocou muito Te esperando, né? Olha lá Vou deixar um pouco aí Vamos deixar aqui Bom, agora eu vou trazer esse monte aqui Eu separei esse monte Porque são as letras Que eu mais, assim Acho conhecidas Que eu mais gosto, né? Que eu sei Que todo mundo sabe, ó Esse aqui é um roxo, tá? Ó Tem uma lua E tem estrelas aqui, né? Então já dá pra saber, ó Que é a música Tudo que você quiser, né? Fala lá Fala lá na música, né? Eu troco minha paz Por um beijo seu Eu troco o meu destino Pra viver o seu Eu troco a minha cama Pra dormir na sua E eu troco mil estrelas Pra te dar a lua E tudo que você quiser, né? E depois ainda tem E te dou meu sobrenome, lá Por isso que tem aqui A lua e as estrelas, né? Bom, essa música aqui Eu acho que foi uma das Que mais tocou dele, né? Quem não conhece o Lua Santana Aqui, ó Se ele ver o cópia letra Ele vai falar Não conheço essa música, né? Mas conhece sim Ela tem uma introdução Que eu tô quase com vontade Estou quase cantando Mas não vou cantar, não Porque o YouTube Ele censura aqui, ó, gente Quem sabe um dia Eu faço um vídeo Cantando essas músicas, né? Ó esse preto aqui, ó Ó E também Eu não vou ficar cantando aqui, não Porque senão o pessoal Vai falar que eu tô enrolando, né? Bom, essa aqui foi o primeiro sucesso Do Lua Santana E a letra é meteoro, né? A música do Sorocaba, lá, né? Que faz dupla com o Fernando Foi o grande primeiro sucesso Do Lua Santana Tá? Ó Então Vamos deixar esse copo aqui O preto, né? Dá pra saber que é bem preto Aqui, ó E vamos fazer a sequência aqui, ó Trazer esse laranja Um cor de abóbora aqui, ó Ele traz a letra Da música Você não sabe o que é o amor Essa música também Muito conhecida Tocou muito, né? Ó Pronto, pessoal Ó Então tá aí Essa música aqui Eu acho que todo mundo conhece, né? Vou deixar um pouco na tela aí, ó Tô com uma vontade de... Quase tô cantando a música, mas... Vou deixar pra depois, né? Vamos trazer esse amarelo aqui, ó Esse amarelo também Que é uma das cores muito... Muito legal Essa cor amarela aqui, ó E o Lua Santana que tá de azul, ó Não se esqueçam de deixar nos comentários Qual o copo que você mais gostou Se você já tem um desses, né? Porque começou a ser distribuído no final do ano passado, né? E eu só consegui completar minha coleção agora Bom, a música que vem nesse copo amarelo Se você gosta do amarelo Gosta dessa música Eu aconselho você a comprar nesse copo, ó Sinais Só que aqui A letra que tá aqui É... Do verso Não é o refrão, né? O refrão é Sinais me ajudaram a perceber O meu caminho é você, né? Aqui começa pelo verso É... Tô quase cantando o refrão aqui Mas não posso Senão o YouTube vai tirar o vídeo do ar aqui Bom Vamos trazer... Vamos trazer esse aqui, ó Também foi um sucesso muito grande, ó Amar... A letra sempre tá aqui, ó Amar não é pecado, tá? Tocou muito essa música também, ó Olha aí Quem é que não conhece essa música, né? Bom Ó... E por último, né? Vamos apresentar o décimo segundo copo Que... Que... É uma música também super conhecida, né? Só tem música conhecida, ó O nome dela tá aqui, ó Nega, né? Ai, 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 ai Vamos ver a foto dele Também tá com violão, ó Um violão É... Diria que isso aqui é um azul marinho, né? Olha aí Nega A saudade não quer sossegar Só que aqui, é... Começa do refrão Mas começa da segunda parte, né? É... A primeira parte, né? É... Nega Chega junto Vem me amar Vem cá, né? Já tava arrumando a minha vida Mas tô doido pra se bagunçar Nega Nega Aí sim, ó Nega A saudade não quer sossegar É... Só tá aumentando E o seu nego Tá indo aí pra te buscar Nega Né? Todo mundo conhece essa música também Bom Então vamos deixar aqui Senão vou acabar cantando Alguma música Que eu vou estragar o vídeo aqui, né? Olha aí Todos os copos na tela Deixa eu dar um Tá? E assim a gente se encerra Mais uma apresentação Que foi a coleção de copos Do Luan Santana Que... É... O Habibs Tá distribuindo no seu kit lá No seu kit não É... No... Basta você comprar um refrigerante lá Tá? Um suco De 500ml, né? Tá bom? Pessoal Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o like aí, ó Tá bom? Não esqueçam de deixar os comentários Se você já tem um copo Se você gostou de algum deles Não esqueçam de compartilhar o vídeo E... É... Você que tá chegando agora Não se esqueça de se inscrever Apertando aqui nessa bolinha Na minha foto E você que já é inscrito, ó Aperta aqui nessa foto desse gato aí Pra você conhecer o meu canal de música Tá bom? Até mais E tchau, tchau E tchau, tchau Tchau, tchau